Calma aí, calma aí. Você ainda recarrega dentro do jogo? Mano, deixa eu te apresentar a Smile One pra você parar de rasgar dinheiro. Lá é muito mais barato e é 100% confiável, onde eu mesmo faço as minhas recargas. Vai na descrição e compara os preços que você não vai se arrepender. Salve, galera! Como vocês podem ver, mano, eu não tô aqui com o meu chat, mano. E esse vídeo aqui deve ir pro canal principal, mano. Que loucura, velho. Mano, quando o Waze posta esse tipo de coisa aqui... Eu tenho quase certeza que vem. Isso me pegou muito, moleque. Olha a quantidade de heróis que vão vir no collab com o Naruto, mano. Tá ligado? Vou ver se eu consigo chegar mais perto aqui da Thang. Olha isso, cara. Gara, Minato, Sai, mano. Sakura, Kakashi, mano. Caralho, moleque. Que bizarro, galera. Que bizarro, mano. Tipo, do domingo. Ele postou no domingo. Grupo aqui no domingo. Meu dia de folga tava de boa. Tô esperando o jogo do Galo contra o Flamengo aí, mano. Daqui a pouco eu vou tomar uma. Pra assistir, pá. Esse vai, porta, uma bomba dessa, mano. Vamos reagir e vou postar aí no canal principal, mano. Então, deixa o like e se inscreve aí, tá bom? E me segue nas redes sociais. Tá tudo aí na descrição. Num link só. Principalmente lá no Insta. E é isso, mano. Vamos lá. Vamos dar uma reagidinha aqui. E vai ter mais duas ou três skins. Aparentemente, não deve estar tudo confirmado, né? A gente sabe que vai ter heróis. É... O Lucas. Vai ser o Naruto. O Suyo é o Sasuke. E tem a nova suporte lá. Uma suporte aquática. Ela vai ser a Sakura, né? Então, vamos lá. Meu inglês é uma merda, tá, galera? E eu não tô com o meu chat pra me ajudar a traduzir. Que eles geralmente me ajudam, né? Então, enfim. Enfim. Que isso, cara? Vai ter... Vão voltar, então, com o Transformers e o Sanseya. Olha só. O Sanseya nunca voltou no game, galera. Só veio uma vez. É, legal. Ah, vai ser lançado no início de 2025. Que isso, cara. Que isso, cara? Então, eu acho que, aparentemente... Ó, essa suportezinha aqui, né? Vai ser a Sakura. Ó, Naruto. O Suyo vai ser o Sasuke. A suportezinha vai ser... A Sakura, né? Não faz sentido nenhum com ela, né? O Lucas, ele inspira o Naruto, né? O Suyo também inspira o Sasuke. Apesar que o Suyo, ele é menos emo. Aí, o Minato pode ser o Guzion. O Hayabusa, o Kakashi. O Julian, o Sai. E o Veio pode ser o Gaara, mano. Combina nada, né? Acho meio meme colocar o Gaara no Veio, mano. Na moral. Combina muito, né? Ah, o Veio é popular pra caramba, né, galera? A gente sabe aí como que a Monton gosta de lançar coisa. Esse herói, já que a comunidade gosta dele, né? Mesmo ele sendo uma merda em game. Esse vai ser os primeiros três, né? Talvez a Monton não lance todos de uma vez, tá, galera? Pode ser que venha só os três primeiros, tá? Depois a Monton lança mais. SPD, né? Aí, os caras estão falando aqui. É, um Shippuden, né? SPD, deve ser Shippuden mesmo. Aí, tem o Veio. Puts, grila. É por isso? Ah, é por isso, cara. Olha só. Mas pode ser que não tenha nada a ver também, hein? Mas, mano, é foda. É foda, galera. Porra, cara. É foda, mano. Pô, se o Ace posta, geralmente... O Ace não costuma postar especulação, não, tá? Não tô colocando a minha mão no fogo. Pode ser que seja diferente, tá? Pode ser que isso aqui não seja nada. Seja só uma sigla, outra sigla. Pode ser. Mas o Ace não costuma postar especulação. Geralmente, o que ele posta vem pro game, mano. Tipo, 99% das vezes. Eu não lembro quando não veio, tá? Eu não lembro quando ele postou alguma coisa que não veio. Na grande esmagadora, a maioria das vezes vem. Então, tipo assim, me anima um pouco, né? Mas é foda. Tem que controlar as expectativas aí. Pô, mano. O skin pro Kakashi e o Minato seria muito louco, né? São personagens que eu gosto mais do que o trio principal do Naruto, né, mano? Que é... Sei lá. Eu costumo gostar muito da... Não consigo gostar muito aí da... Da trupe do protagonista, não, viu, galera? De verdade. Acho que eu não consigo, não, viu, mano? Felizmente aí. Ah, eu não conheço que não vai ter. Vai ser os clones, né? Ou será que a Muntu vai adaptar os clones? Pior que o clone das sombras é mais signature do que o Rasenga do Naruto. É claro que os dois são, né? Os dois são golpes muito usados aí pelo Naruto no anime. Mas eu acho que os clones das sombras são mais, né? Os clones das sombras estão desde... Desde o clássico, né, cara? Pô, primeiro jutsu bom que o Naruto aprende. Pô, mano. O Lucas tá massa, galera. Na moral, como esse boneco tá legal, velho. Como esse boneco tá bom, mano. Ó, o Suyo vai ser o Sasuke, né? Então... Esse Sussano vai ser massa. Vai ficar bem legal a skin de Sasuke in Game, hein, mano? Nossa, velho. Essa skin de Sasuke in Game vai ficar maneiro, mano. É, uma bola de fogo, maneiro. Nossa, mano. Como... É impressionante como o Suyo é... É o Sasuke, né? Nossa, tá mal. É, até que... É que a aparência não tem nada a ver com a Sakura, mas ela vai ser bem milisona, né? Então, até que tem a ver, sim. Moleque, eu acho que essa heroína aqui vai ser muito massa, mano. Nossa, eu acho que essa heroína aqui vai ser muito massa, galera. Na moral, ela vai ser um... Vai ser um healer melee, né? Ela vai ser um healer ali que dá porrada, né, mano? Então, tipo assim, eu acho que os suportes no ML são horríveis, assim. O Bangas, ele não é feito pra você colocar um suporte de... Pra rotação, cara. Tanto que, assim, hoje, competitivamente falando, onde os suportes jogam melhor é no mid, né? Então, pra mim, a Montu já deveria ter passado os suportes pro mid definitivamente, né? E aí você ter um tanque que healer... É, então, assim... Pô, vai ser muito massa, mano. Vai ser roubado também, eu achei, hein? Nossa, vai ser roubado. Tá maluco. Pô, essa heroína aqui pra ganhar outras skins também, hein? Bastante efeito. Vai ficar massa, mano. É, os tanques normalmente tem muito efeito, né? Um tumba aqui no lance skin pra tanque. Olha o santo, aí, vida. Agora ele deve mostrar a comparação com os outros, né? O Sai, nossa, o Sai de Julian, mano. Mais uma skin pro Julian, velho. Tá maluco. Tá maluco. Mais uma. Moleque, o Julian tá com 500 milhões de skins para lançar, mano. Tá doido, velho. Tem uma Star ainda que não veio. Acho que atualmente no game ele só tem o Megumi, né? Tem mais alguma? É só o Megumi. Tem uma porrada de skin pra lançar, galera. É, o Kakashi no Shippuden, né? Ele ainda tem o Sharingan. Eu estou sério agora. Cuidado. Vamos lá. No caminho dos ninjas. O Hayabusa é muito legal. Pena que o Hayabusa, meu Hayabusa é todo instável, velho. Nossa, tem momentos que eu consigo jogar bem, tem momentos que eu sou péssimo com ele, então... Não, 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 não. Porra, o Kakashi conseguiu invocar um Sultano dele, desse assim, mais nunca, né? Porra. O Kakashi nem o Chi-ha é, velho. Vou fazer um Sultano perfeito. Só com o protagonismo mesmo. Agora, o Minato de... O Minato de Goose, eu ia ser louco, hein, mano. O Tati também ia ser maneiro. Moleque. Nossa, o Naruto é um dos animes mais populares, assim, do mundo. Eu acredito que hoje, Naruto seja muito mais popular do que One Piece no Brasil, em questão de... Pessoas normais, tá ligado? Naruto, mano, furou a bolha de uma maneira, mano, tipo... Bidarra, tá ligado? De gente, assim, que tem mais ou menos a minha idade ali, 23, 21 anos, 25, 26, né? Que assistiu na televisão, mano. Então, assim, muita gente conhece Naruto, muita gente conhece Naruto. Muita gente que viu Naruto na televisão, viu depois por outros métodos aí, né? Seja pirataria, seja original ali. Viu depois, né? E aí o anime é muito popular. Eu sei que o anime mais popular do planeta é One Piece. Não tem como. E One Piece é foda pra caralho. Adoro também One Piece. Nossa, tá maluco. Mas acho que no Brasil, por mais que muita gente aqui... Muita gente aqui gosta muito de One Piece. Por exemplo, no meu canal, mano, praticamente todo mundo conhece ou assiste. Eu ainda acho que Naruto venderia mais pra pessoas comuns, tá ligado? Não pra gente que consome muito bangas. Acho que Naruto venderia... Mano, bota, moleque, esse collab vai vender muito, mano. Esse collab vai vender muito, moleque. É muito um. Vai farmar uma grana. Insana nisso aqui, galera. Insana, mano. Nossa, se ver esses outros personagens aqui, que são fora da trupe do protagonista, que geralmente são os personagens que você mais gosta. Por exemplo, mano, meu anime favorito é Bleach. Mano, o Ichigo não é nem de perto. Ele não tá nem no meu top 10 personagens favoritos, cara. Tá? Orihime, o Chad... O Chad, eu gosto muito do Chad. Mas a Orihime, o Chad e o Uriu também não, velho. Eles são da trupe do protagonista. Menos ainda o Uriu, né? Pra quem tá assistindo anime, sabe. Eu não gosto de nenhum deles, velho. O foda são os... Os vastu lords lá, né? O foda são os... Os capitães. Os tenentes são fodas legais. Os Vaisas são legais pra caramba. Eu gosto desses personagens. Eu não gosto da trupe do protagonista. O Urahara. O Urahara e Oruichi. Ô, mano. Eu não sou tão fã da trupe do protagonista de quase todos os animes. Ah, a única que eu sou fã é de One Piece. One Piece, eu adoro os personagens de One Piece. Inclusive, o Luffy aí é meu nick da temporada. Eu troco de nick toda temporada, né? Pra quem não vê as lives e não percebe, né? Eu troco de nick toda temporada e eu acabei colocando o Luffy. Porque eu acho o Luffy foda. O Luffy, pra mim, é o melhor protagonista de animes aí. Pra mim, né? Eu gosto muito. Então... Enfim. Tirando o One Piece, eu não gosto de nenhum. Acho que não tem nenhum outro anime que eu curta anime shounenzão de porrada mesmo. Que eu curta a trupe do protagonista. Não tem, não. Eu viro os personagens secundários. É a mesma coisa com o Naruto, né? Seja família ou destiny. Ô, mano. Nossa, o Minato de Guzinha ia ficar massa. Tá maluco, velho? Colocar uns relâmpagos amarelos ali. Ia ficar muito, muito legal, velho. Fora que ele teleporta também, né? O Guzinha, ele teleporta na Ultimate, mano. O que esse skin ia vender, maluco? O que esse skin ia vender é um absurdo, mano? Eu sou mais do que uma arma. Ô, Sai de Julian, mano. Tá, maluco. Sai ia ser louco também. Mas é que não me gosta muito o Sai, não, velho. Não sei. Sai também não me pega muito, não. O Júlio, ele é bem adaptável, né? Nossa, impressionante. O Júlio é bem adaptável. 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 uma especulação, né? Maneiro, maneiro. É, dá pra fazer, né? Mas, pô, o Gara é pica demais, né, mano? Colocar o Gara no Veio. Não, mas isso é... Isso aí é... É só opinião, tá, galera? Por mais que o Veio seja uma porcaria, né? Muito bem. A gente gosta. Mano, dá, mano. É, pior que ele falou que é só uma previsão, né, mano? Mas sabe o que é foda? Tipo, o Ace não costuma postar... Novamente, eu não estou colocando minha mão no fogo, tá, galera? É só um debate. Não coloco minha mão no fogo pelo Ace. Mas, mano, sabe o que é? É que você viu que ele não falou do nada? Ele viu lá o... Ele viu que as skins tinham o prefixo SPD ali antes de postar o negócio. Ele não posta sem embasamento nenhum, tá bom? Você viu que ele viu antes de... Tipo assim, ai, vai vir. Não, mano. Tava lá, cara. Ele sempre tem uma informação abrangente. Uma informação, assim, que você vê por cima, assim, né? Você vê, caralho. Aí, antes de postar alguma coisa. Novamente, é uma previsão, né? Ele disse aqui que é uma previsão. Tá ligado? Tá ligado? É... E a expectativa é que venha pra março, abril, maio. Realmente, a gente pensa que vai ser mais ou menos. Porque o Lucas vai ser lançado agora no final do ano, em dezembro. E aí, mano, o outro suporte vai ser lançado... Nossa, mano. Eu acho que duvido que vai vir em março, abril, maio, mano. Então, tá? Acho que vai ser mais, mano. Vai demorar pra caralho. É um herói por season, galera. Um herói por season. O Suyo lançou agora, praticamente. Então, mano. Ele posta com embasamento, né? Nunca é sem embasamento, mano. Nunca é sem embasamento, galera. Tá ligado? Tem embasamento. Tá ligado? É por isso que eu confio muito aqui nesse canal, mano. No canal do... Do... É isso aqui. Vai estar na descrição o vídeo original, tá, galera? Deixa um like lá. Tá, dó? Deixa um like aqui. Se inscreve. Mano. Muito bom, mano. Enfim, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa esse like. Se inscreve aí embaixo pra me dar aquela força. No mais é isso. Um forte abraço. E fui! E...